Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Conosco? Tudo ótimo, né? Olha, Lizzy já está pronta para ir para casa, gente. Hoje vamos ter alta, eu já tive. Agora eu estou só aguardando a pegiada para dar alta a ela. Vou tomar um banhozinho. Olha como ela está linda. Chegosa. Já momei. Já tomei meu cafezinho, pessoal. Bom dia. Estou só aguardando também para casa. O pessoal lá me esperando. Lá nós vamos ver a reação das meninas com a chegada da Lizzy, né, amor? Vamos lá. Estou muito linda, né, mamãe? Estou muito linda, gente. Lá eu mostro a vocês a reação das meninas. Oi, oi. Lizzy já teve alta, já. Estou só aguardando agora meu cunhado para vir buscar a gente. E eu estou aqui deitada porque, sabe aquela dor de cabeça? Insuportável. Nossa, meu Deus. Fico sentada, dói. Aí tem que ficar deitadinha para ver se dá uma aliviada. Segunda enfermeira falou que não tem jeito, né? É dor de cabeça, né, por causa da anestesia. Vai passar com o tempo, enfim. Então, vamos esperar, né? Vou ter que ficar abaixo da tempo deitada por causa da dor, né? Porque na hora que senta, levanta, parece que vai desmoronar tudo. Mas está tudo bem, graças a Deus, né? O Lizzy está ali deitadinho dormindo o seu aninho dela. A primeira vez está aqui, ó. Chegou o almoço. A gente almoçou também. Nem mostrei muita coisa para vocês, né? Porque é muita colegia. O quarto aqui, agora só tem eu aqui, né? Já estou de alta. E outra moça ali. Mas tinha quatro pessoas, né? Quatro mães, né? Que estavam acompanhando. Então, estava bem cheio. Por isso que eu nem mostrei para vocês o quarto de aqui, tudo. Mas é isso. Aí eu cheguei em casa. Vou ver se eu mostro para vocês a reação das meninas. Se elas não foram para a escola, né? Porque eu não precisaria entregar o trabalho na escola. Eu não sei se foi. Se a Julinha também foi. E vocês que estão lá na expectativa. Aí se deu um monte para vocês, né? A reação delas. A chegada da Lili. Então, gostou de dar uma moe. Ah, e outra coisa também, gente. A gente aqui mesmo já faz. Já tirou registro já, sabe? Já sai com o CPF. E é muito legal. Meu marido já fez isso. Já está com um registrozinho dela. Já tomou a vacina, né? Já tomou duas vacinas. Fez o teste do hino da orelhinha e tal. Agora vai fazer só do pezinho, no posto de saúde. Já em casa eu vou avisar para as meninas, né? Do postinho que já cheguei. Que é para elas fazerem a visita e marcar a consulta. Mas é isso, meus amores. Eu vou compartilhando com vocês, né? Nossa rotina agora. Mamãe. Nossa rotina esse mês. Meio puxado. Não sei se eu falei com vocês, mas Lili já está arrumando e muito. Está saindo já aquele leitinho clarinho já. Então, está bem cheinho. Então, tem bastante comida para ela. E é isso. Então, até daqui a pouco. Aí, vamos pegar o outro lado de fora. Mas, porque até ele tem que ir embora depois. Vamos pegar esse serviço, né? É que você ia falar assim, o cara todo cresceria. Não é a coisa não, né? Porque, olha, o futuro da coisa. Olha para aí, gente. A festa que essas meninas fizeram, vocês não têm noção. Eu que não consegui gravar na hora que o carro chegou aqui com a felicidade. E os priminhos que já foram embora, né? Aí, ficou a Kathleen, a irmãzinha, a Julinha e a Isa aqui. E ela já o quê? Acordou, mamãe. Acordei. Agora eu vou almoçar, que eu ainda não almocei. E está aqui, ó. Já está no cantinho dela. Eu acabei de tomar o remédio. Já estamos aqui na nossa caminha, na nossa casinha. Graças a Deus, pessoal. Já tomei o remédio em busca o pão, que eu estou com dor. Mas está tudo bem, graças a Deus, né? Vou descansar um pouquinho. Agora eu vou me deitar, a mim. E aí, Julinha? O que você achou da sua irmãzinha? Eu achei muito fofo, dá uma vontade de morder. Oh, meu Deus. Mas é fofa mesmo, viu? Então é isso, meus amores. Vou descansar agora. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrei um pouquinho da nossa rotina, né? Na maternidade. A nossa chegada aqui em casa também. Então é tudo. Graças a Deus. Tudo certinho. E é isso. Quero agradecer muito o carinho de vocês. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.